Mas são quatro e meia, Dona Dina. Pois é, fechar cinco. E por que? Meia hora tá fechado? Se eu precisar de um atendimento agora, eu não consigo. Vai lá, eu tô atendendo. Tão atendendo? Tão. Mas tá fechado o portão, né? Não. Tá encostado? Não. Tá. Tá, ó, tá aberto. Olha lá. O vento acabou de abri-lo, né? Não vai, eu vou baixar. A gente vai conferir lá, Dona Dina. Vai. Tudo bem? A senhora veio pra... Tô firmei de minha pressão. Veio medir a sua pressão? É. Sexta-feira. Olha só. Sexta-feira, quatro e meia. Sexta-feira, quatro e meia, dia 25. A senhora tá com o portão fechado. Já... Ih, tem alguém aí? Já... Não. O moço tava aqui pra me deixar de tirar ele e esqueceu. Pode entrar? A Dona Dina falou que pode entrar. Vamos entrar, ué. Vamos entrar, o portão tá aberto. O moço tá muito fechado. Fechou? Bem, recepção fechada já. A recepção já está fechada. Algumas pessoas aqui. O aspecto já é de que... Tudo bom, Vera? Tá fechado? Então, a gente tava começando a fechar pra ir pra reunião. O pessoal já tá lá em cima na reunião. Ela não é depois do expediente. Ela é durante o expediente, né? Porque quatro e meia... No caso dela, da moradora que veio... Ela veio medir a pressão. Como que faz? Então, ela tem que chamar alguém. Ah, tá. Você vai interromper a reunião pra... Vou. Porque eu também... Eu tô tentando ir pra reunião, mas não tô conseguindo porque eu tô atendendo o pessoal que tá chegando. É, porque o pessoal vem até as cinco horas, né? É, exato. E essa reunião foi marcada antes das cinco, né? Então, é. Teve uma reunião com a dona Gina agora. Ela terminou, né? Aí agora seria a nossa. Certo. Interna. Mas essa reunião não é depois do expediente? Não. Vocês fazem durante o expediente? Isso. E o povo? Como que fica o atendimento? Algumas sextas-feiras. Mas como que fica o atendimento? Então, aí é fechado, né? Tinha, né? A marcado aqui, né? Que o horário... Tava marcado os horários. Eu acho que até caiu a folha ali já. Tá se adaptando, hein? Tá tudo caído aqui, na verdade. É, caiu. Certo. A folha caiu, mas... Só a Bíblia conversou. Pô, a Melada tá lá me aguardando. A enfermeira não quer conversar. A gente não vai nem conversar. A gente só vai registrar que tá sendo fechado o PSF. Só não foi fechado ainda porque a gente chegou na hora, né? 4 horas, 32 minutos. A recepção já fechada. A senhora Vera, que trabalha na recepção, veio aqui ainda pra atender o pessoal. E agora não se sabe se essas pessoas vão ser atendidas ou não. Tá parecido. Essa é a saúde que a prefeita prometeu no palanque, aos berros. É a saúde que termina o expediente às 16 horas e 30 minutos. Fechado pra reunião. Às vezes é fechado para o almoço, às vezes é fechado para a reunião. Fone BR, fungando no cagote da notícia. Estamos aqui com o secretário de saúde, o senhor Zé Dentista, secretário de saúde. Podemos registrar agora, Zé, o hospital PSF do centro, sendo fechado às 4 e meia da tarde, devido a uma reunião. E boa tarde, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que vai, que te vê muito aí. Mas eu também não sabia, eu sabia que realmente ia ter uma reunião entre as enfermeiras da unidade de família, de toda a Juctiva aí, Justino, Barnabé, Centro, Palmeira, Palmeirinha, que elas estão montando um grupo de atendimento que cada uma vai dividir o atendimento de criança especial e adolescente, gestante, idoso. Então eles iam fazer essa reunião, inclusive a dona Adina saiu daqui para ir nessa reunião. Mas realmente o que você trouxe, que fechar o PSF, entendeu, para fazer a reunião 4 e meia, não era isso, eu acho que não era isso combinado nem entre elas. Se for, elas têm que tomar alguma providência também, e nós vamos tomar, entendeu, que a reunião pode ser feita, é um serviço que vai tentar melhorar o atendimento à população, estão de parabéns, mas poderia pelo menos deixar uma pessoa lá, entendeu, para atender os munícipes até o horário, até as 5 horas, entendeu. Fechar assim também realmente é uma coisa que... É uma coisa que o senhor vai atingir, né. Vamos, como você falou do... O horário de almoço que foi resolvido, né. Você falou que até iria lá hoje. A gente foi hoje, fez a matéria. Você está falando para mim que foi resolvido. Você mesmo falei, falei, vai amanhã, vamos ver se vai estar resolvido. A gente acompanhou. Então está resolvido. E isso aí também a gente vai resolver e ver o que aconteceu. Tudo bem, viu. E você sabe que aqui, você é o carro, né. Tá bom? A gente só traz a notícia, eu não faço notícia, só registro a notícia. E aqui o que a gente puder resolver, porque realmente a prioridade da gente é atender o munícipe da melhor maneira possível, entendeu. Porque a gente está aqui dentro, como eu já falei para você. Essa é uma prioridade que eu quero manter e eu quero fazer aqui. Pelo menos humanizar e o atendimento ao público tem que ser especial. Tudo bem, então. Secretário, muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado.